Eu vou mostrar como fazer com que a sua música toque continuamente no seu site enquanto seus visitantes navegam pelas suas páginas. Apenas clique no seu player de música para selecioná-lo e certifique-se de que ele esteja fora dos limites das suas páginas, mas dentro da sua página mestre. Depois, vá para Configurações e clique em AutoPlay. Por favor, lembre-se de que se seu site usar somente páginas mestres, ele não poderá tocar música continuamente. É isso! Obrigado!